Fala, meu amigo! Seja bem-vindo! Hoje eu vou te apresentar mais um controlador que está chegando no mercado. É um lançamento da Coel, que é esse controladorzinho aqui, que só vem com um botãozinho. E aí muitos vão ter dificuldade quando encontrar esse controlador no campo. E tem duas versões. Esse aqui é o controlador, que é o ET01. É isso mesmo, é um controlador de outro mundo e você vai ver o porquê. E esse aqui é o ET03. Eu vou ligar esse aqui e vou mostrar a vocês algumas informações. O ET01 é um controlador de temperatura eletrônica e digital, e não só de temperatura. Ele também é um protetor de tensão. Ele tem a proteção do equipamento contra baixa tensão ou alta tensão, que você vai poder configurar e proteger completamente o equipamento. Esse aqui é o modelo para resfriado, onde você vai utilizar para controlar um compressor e degelo por parada do compressor. Vai ser um degelo natural. E o ET03, você tem todas as funções, basicamente tudo que você tem em um controlador de congelados, como esse aqui, ou o Y39. Você consegue fazer tudo com esse aqui e com o diferencial de poder fazer a comunicação, a configuração através do celular. Porque ele tem uma comunicação do tipo NFC, que é a Near Field Communication. Olha só, eu acho que já vale o like, porque só para poder aprender a falar isso, eu demorei algum tempinho. A gente tem que fazer um curso só para poder falar isso. Mas o que significa Near Field Communication, Viana? Ou NFC? É a comunicação de campo próximo. E nada mais é do que a comunicação por proximidade. A mesma tecnologia que você utiliza para pagar suas contas com o cartão por proximidade, ou pagar com o celular. Lembrando, não é todo smartphone que tem NFC. Então, se o seu aparelho smartphone tiver NFC, você consegue configurar completamente o controlador através do smartphone. E eu vou mostrar a vocês. Primeiramente, você precisa ter instalado no seu aparelho este aplicativo aqui. Vem até o Play Store e você vai procurar esse programa aqui. Coel Config. Coel Config. Pesquisou aqui Coel Config, você vai encontrar este aplicativo. Vou clicar no aplicativo. Já tenho ele instalado, não vou precisar instalar e só vou abrir. Depois de você abrir o aplicativo Coel Config, você vai precisar habilitar aqui a função NFC e ligar. Se no seu aparelho celular não tiver ligado o NFC, você vai ligar e clica em Continuar. Continuei. Agora já mostrou aqui o leitor de produtos. Agora não pedir uma senha. Se por acaso ele pedir uma senha, guarde esse número. 381. É isso mesmo. 381 é o código para você entrar no aplicativo. Então guardou, anotou. Se não anotou, salva esse vídeo, compartilha com os amigos que se você precisar, você já sabe onde encontrar. Agora que eu já tenho aqui o aplicativo, eu vou encostar no aparelho. Então vou chegar nesse ponto que tem escrito NFC e vou encostar. Ele nem está ligado, mas ele já faz a comunicação. Agora baixar. Prontinho. O aparelho nem está ligado e ele já baixa. Todas as informações aqui, eu tenho todas as configurações. Nesse caso tem o botão Enviar, mas é depois que eu fizer a configuração de cada ponto, eu vou configurar. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso configurar cada ponto que eu preciso. Então setpoint. Aqui setpoint mínimo e setpoint máximo. Significa os valores que eu vou configurar desse botãozinho aqui. O mínimo, no caso, vai ser aqui o 9. O que é o setpoint mínimo? A menor temperatura. Então eu vou colocá-lo como 9. Aqui o 9 vai ser a menor temperatura. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Agora está no 0. Está no 0. 9 é a menor temperatura, a maior potência de refrigeração. E no caso 0 é a maior temperatura. Vamos dar um exemplo que você queira configurar para um... Vamos dar um exemplo aqui de um refrigerador frost-free, que você queira que seja menos 15, a maior temperatura no caso. Já me enrolando aqui. E menos 20, a menor temperatura. Você vai configurar como menor temperatura, menos 20. Maior temperatura, menos 15. Como tem uma diferença de 5 graus entre menos 15 e menos 20, cada pontozinho desse aqui vai corresponder a meio grau. Já que eu tenho aqui 10 números, né? E essa diferença vai corresponder a meio grau. Se você configurar 10 graus de diferença, cada um vai corresponder a 1 grau. Creio que tenha dado para entender, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ligar esse componente e vamos configurar. E fazer um teste somente através de uma configuração. No caso, a menor tensão. Ele está a menor e maior tensão. Ele está ligado no 220 volts. Vou energizar o meu controlador. Assim que eu energizo ele, ele vai ligar aqui os componentes. Simulando aqui. Ventilador, degelo e compressor. Não ligou nada. Provavelmente porque a temperatura dele deve estar configurada aqui para a temperatura ambiente. E eu vou aquecer aqui, por exemplo. Se eu aquecer, vai informar o quê? E não, já deu alguma coisa errada aqui. Olha só. Acendeu a luz verde e acendeu a luz vermelha. O que é a luz vermelha? É alarme. Vamos verificar o porquê que está alarmando? Provavelmente possa ser algo sobre a tensão. Vamos ver aqui como é que ele está configurado? Quanto a tensão? Vou mudar aqui. Vou procurar a tensão. Voltage. Olha só. A tensão aqui. Olha só como é que está configurado no momento. Está, ó. Height, voltage, alarme. Significa alarme de alta tensão. Está como 13. O valor que você vai colocar aqui, ele é multiplicado por 10. Então, 13 vezes 10 é igual a 130. Então, está informando que a maior tensão é 130. Por esse motivo que o aparelho não habilitou. Então, vou mudar aqui. Vem até aqui o lapizinho. E vou colocar aqui a maior tensão. É maior tensão. No caso aqui é 220, vou botar 240. O 230 volts. Pronto. 23 vezes 10, multiplicado por 10, é igual a 230. Então, eu configurei como a maior tensão sendo 230. E a menor? Vou configurar aqui a menor tensão. Menor tensão está aqui 8. Ele é de 9 a 27, tá? O 8 é considerado off. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar como sendo 200 volts. Então, eu vou colocar 20. Menor tensão vai ser 20. E a maior, 230. Então, eu vou configurar. Ok. Pronto. Menor tensão 20 e maior 230. Agora, eu preciso enviar para o controlador. Então, eu vou chegar até ele. Encostei. Enviar. Vamos ver se vai enviar. Se não enviar, você afasta e encosta de novo. Ele vai dar um símbolo aqui de ok. Foi enviada a configuração. Não enviou. Eu vou afastar. E vou encostar de novo no aparelho. Encostei no aparelho. Ele agora vai reconhecer. Não sei se ele vai reconhecer, porque está com a capa aqui do celular. Tirei. Vamos de novo ver se... Agora sim. Vai clicar aqui que ok. Quando ele enviar a configuração, ele está enviando. Ok. Enviou. Agora ele vai resetar. E agora vai ligar. Provavelmente. Porque agora a menor tensão está 200 volts. Aqui a tensão está maior que isso. Ah, ligou. Ligou o ventilador. E vai ligar o compressor. Não ligou simultaneamente. Então, provavelmente deve ter o quê? Um retardo de partida. Tem um retardo. Então, dá até para ver aqui na configuração que tinha o retardo. Vamos ver aqui o retardo. O retardo você encontra aqui. Opa. Compressor. Compressor. Está aqui. Delay. É o retardo para a saída do compressor. No caso, está 15 segundos configurado. Se eu quiser retirar, venho aqui. Coloco como 00. Está 15 segundos. 00. Confirmei. Prontinho. Quero enviar de novo. Clico em enviar. E, ó. Aproximo. Vai dar aqui o OK. Vai desligar todo o sistema. Pronto. Desligou. E agora, quando ligar, vai ser simultâneo. Ventilador e compressor. Simultaneamente, porque eu retirei o retardo. Tudo se faz pelo celular. Prontinho. Ligou simultaneamente. Agora, vamos fazer o teste. Verificar realmente se ele vai proteger o sistema. Eu vou desligar aqui no circuito que está em 220. Vou ligar para o 127. No caso, está ligado em 220. Viram que eu configurei. 200 volts com menor tensão. Vou desligar aqui no meu circuito. Vou retirar um dos cabos que está em uma das fases. O meu circuito aqui é 220 bivolt. E vou colocar no neutro. Vamos simular aí que alguém tem esse aparelhinho configurado para um equipamento 220. E vai instalar ele. E, sem querer, alguém liga na tomada. 127 volts. Ou pode até mesmo ter uma queda de tensão da rede. Pronto. Liguei aqui no neutro. E vou ligar o disjuntor. Vamos ver agora como vai se comportar o aparelho. Liguei. Olha só. Ligou. Vamos ver se ele vai... Já acionou o alarme. Vejam aqui. Já acionou o alarme. Em vermelho. Ele tem três LEDs. Os três LEDs, você vai encontrar as informações completas no manual do produto. Sobre todas as informações. Pronto. Aqui está o manual do produto. Com todas as configurações. Então, configuração completa. Você encontra aqui, sobre todos os pontos que você pode configurar. Mas vocês viram que no aparelho, fica bem simples verificar tudo também através do aplicativo. Ele contém três saídas a relé, como você pode perceber. Saída número um. Saída relé número um. Out 1. Out 1 é a saída para refrigeração. Out 2, saída para degelo. E Out 3, saída para ventilação. O ponto de alimentação é através de terminal número 3 e número 5. E você pode utilizar com duas sondas. Ou então, com uma sonda ou uma entrada digital. Que é o interruptor para proteção. Como, por exemplo, interruptor de porta. Então, você pode usar uma sonda de temperatura. E no lugar da sonda de degelo, pode utilizar uma entrada digital. Dessa forma que você vai utilizar o seu controlador, o ET-01 ou ET-03. Um controlador de outro mundo. E se precisar de mais informações, não esquece de acessar o site da Coelmatic. Coelmatic.com.br. Ou entrar também no portal labcoel.com.br. Porque lá você encontra treinamentos com certificado para diversos componentes. Não só de controladores de temperatura, mas também peças para comando e automação. Então, espero que você tenha gostado. E assim que pegar um controlador desse no campo, faz o seguinte. Bate uma foto. Posta lá no Instagram. Me marca. Que a gente vai procurar fazer um conteúdo com mais detalhes sobre essa peça para vocês. Tá bom? A todos um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.